A transferência de dados está quase completa. E quando estiver, nós vamos poder comer todas as reservas de energia do mundo, do mundo. Um belo conceito, palhaços insetos. Mas a brincadeira terminou. Não, ele vai detonar a explosão da energia nova. Ah, meu espalda, está doendo. O meu também, mas não há tempo para dor de barriga, barriga. Líder óptimo, 30 segundos e os insetos chicôs explodirão. Megatron, você tem que se transformar. Eu vou transformar todos vocês em moléculas de metal derretido. Ah, estou encolhendo. Vamos sair daqui, Gonçaldo, ei. Negativo, pick-back. Não, espere. Chafnel, em 10 segundos o núcleo de energia que você comeu irá explodir. Alguma coisa vai explodir. Mas não vai ser o seu amiguinho aqui, não. Vocês agora vão aprender o que acontece com aqueles que ficam no caminho dos insetos chicôs. Você primeiro, líder. Oh, líder, não. Sai daí, Spike, ele vai explodir. Spike. Não, meus circuitos de memória, todos apagados. Eu perdi o controle com os Decepticons. O antídoto funcionou. Eu espero. Mas não para Chafnel. Eu só lamento não ter esmagado pessoalmente, esse imbecil. Não somos fáceis de ser esmagados, Megatron. Nós, Insecticons, sabemos como nos olhe. O que está acontecendo? Os Insecticons deram muito trabalho, não foi mesmo? Mas parece que eles deram muito mais trabalho ao Megatron. Os Transformers voltam depois desses mensagens. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL